Olá, boa tarde. Agora são 17 horas e 49 minutos. Terça-feira abafada hoje aqui na capital. Já teve pancadas de chuva e algumas regiões estão em estado de atenção para alagamentos. Daqui a pouco você confere tudo na previsão do tempo. Mas a gente começa o Gazeta News de hoje com mais um crime na cidade. Três homens foram mortos dentro de uma loja no Ipiranga, zona sul da capital. Segundo a polícia, pai, filho e funcionário estavam amarrados e amordaçados. A Delegacia de Repressão a Homicídios Múltiplos do DHPP já investiga o caso e não descarta nenhuma motivação para os três assassinatos. A principal linha de investigação é vingança. A polícia conta com imagens de segurança da região e relatos de familiares para entender o que aconteceu dentro do comércio onde Edinaldo Lopes Bezerra, de 55 anos, o filho dele Renan de Oliveira Bezerra, de 30, e o funcionário Noberto de Castro, de 45, foram assassinados. As vítimas estavam amarradas. Segundo a polícia, os criminosos levaram as imagens das câmeras da loja. E mais um parque foi fechado aqui em São Paulo por causa da febre amarela. O repórter Luciano Penteado tem as informações. O Parque da Independência, aqui no bairro do Ipiranga, foi fechado pela Prefeitura de São Paulo por um período mínimo de 30 dias. O motivo é que um macaco foi encontrado morto aqui com sintomas de febre amarela. Portanto, a partir de hoje, terça-feira, 27 de março, a situação por aqui é essa. Portões fechados e placas como essa alertando para o risco da doença. As pessoas que circulam aqui pela região, pessoas que andam de bicicleta ou que passeiam, por exemplo, vão ter que buscar outras alternativas, como vai fazer o Gabriel, por exemplo. É outro parque, que é o da aclimação, lá em cima. Tem gente que mora aqui perto e não tem possibilidade de ir até para outro lugar. O Wilson tem uma barraquinha de bebidas bem em frente ao parque. Mesmo sabendo do fechamento, ele veio trabalhar na esperança de conseguir vender alguma coisa. Se ficar em casa fica pior, né? Então a gente, de qualquer maneira, a gente tem que vir para tentar ver se ganha alguma coisa, né? Segundo o governo de São Paulo, pouco mais da metade da população do estado foi vacinada contra a febre amarela. A promessa é conseguir atingir a meta, que é 95% da população, até o fim da campanha, dia 30 de maio. E olha, segue o protesto de centenas de servidores municipais ali no viaduto Jacarei, no centro, onde fica a Câmara Municipal de São Paulo. Essas imagens, olha, foram feitas agora há pouco, mostram o viaduto completamente interditado. Os manifestantes protestam contra a reforma da Previdência Municipal, solicitada pelo prefeito João Dória do PSDB e que deve ser votada pelos vereadores. A proposta visa aumentar a contribuição previdenciária dos servidores. E sobre esse assunto, o prefeito João Dória deu uma entrevista coletiva hoje. Durante a coletiva, o prefeito João Dória do PSDB enfatizou a importância de se fazer a reforma da Previdência Municipal. Disse que se continuar da forma que está, o sistema ficará insustentável. Este ano, o déficit da Previdência será de 5,8 bilhões de reais. Segundo a Prefeitura, em 2021, o município não terá condições de pagar os aposentados. Para tentar a aprovação do projeto na Câmara, a proposta inicial teve alguns pontos alterados, como a retirada de uma alíquota suplementar de 5%, que aumentaria ainda mais a contribuição dos servidores. A retirada vai trazer um prejuízo de 400 milhões de reais aos cofres públicos. A mudança foi feita por recomendação dos vereadores. O aumento da alíquota básica de 11% para 14% foi mantida. Tenho certeza absoluta de que vereadoras e vereadores da Câmara Municipal de São Paulo saberão cumprir também o seu papel com altivez, com firmeza, sobretudo aqueles que não tratam este tema de forma partidarizada, de forma ideológica ou defendendo interesses pessoais. Apesar da existência do Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma blitz do Tribunal de Contas da União, em 130 escolas, constatou falta de higiene, de cardápio e até de refeitório para merenda. Outras 13.400 escolas foram avaliadas por meio de questionários e apresentaram o mesmo problema. O TCU concluiu que houve falha na gestão de pelo menos 608 milhões de reais repassados aos estados pelo governo federal. A auditoria aconteceu no segundo semestre de 2017 em escolas do Amapá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Rondônia. Mas os resultados só foram divulgados agora. O relatório do tribunal aponta irregularidades a serem resolvidas. Sob pena de multa. E o outono completou uma semana, mas nem parece que essa estação mais seca e fresca chegou. Tanto que nos próximos dias, o paulistano vai continuar usando roupas mais leves e guarda-chuva. Vamos ver a previsão. São Paulo terá temperaturas altas para o outono nesta quarta-feira. Uma massa de ar seco avança e garante um dia de sol no norte e nordeste paulistas. Nas demais áreas, incluindo a Grande São Paulo, são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva entre a tarde e a noite. No centro-oeste, máxima manhã de 31 graus em Votuporanga e de 30 graus em Marília. Já no norte, a máxima manhã chega a 30 em Franca e a 28 graus em Barretos. E no litoral, máxima de até 32 graus em Caraguatatuba e de 30 em Santos. Para a capital paulista, não teremos grandes mudanças no tempo, que ficará bem parecido com o dia de verão. Ou seja, calor e pancadas de chuva à tarde, com exceção desta quarta, quando pode chover à noite também. A máxima fica em 30 graus nos próximos dias. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já com prestação de serviço. Estamos de volta com a sua participação aqui no Gazeta News. Existe algum problema aí no seu bairro? Alguma coisa que precisa de uma solução urgente? Então, conta para a nossa equipe por meio do Gazap, nosso canal de denúncia. Vamos ver de onde vem a reclamação de hoje? Bairro Jardim Rio do Ouro, ali pertinho do Parque Estadual Guarapiranga, na Zona Sul. O Flávio Leite Domingos reclama da quantidade de rachaduras em um poste. Ele disse que já entrou em contato com o Eletropaulo há cerca de dois meses. Mas, adivinha? Eles vieram fazer análise, mas até agora não trocaram o poste já tem dois meses. Estou esperando cair para vir trocar. Está tudo rachado. Se você também não aguenta mais aguardar uma resposta das autoridades e quer o problema resolvido, conte com a nossa ajuda. Participe aqui do Gazap. Basta você gravar um vídeo com o celular assim na horizontal e mandar aqui para a gente. O número é 11991616121. Se ainda tiver dúvidas de como participar, entre no nosso site porque lá tem todo o passo a passo. Grave o vídeo e participe. Bem, com relação à solicitação feita pelo morador, a Eletropaulo informou que esse poste, não oferece risco de queda, mas que mesmo assim será trocado em até 20 dias. E olha, uma última notícia. O ministro Edson Fachin do Supremo relata ameaças e se diz preocupado com a sua segurança e também da sua família. Ele é relator da Lava Jato e votou contra julgamento de habeas corpus de Lula no STF, contra suspender a sessão e contra eliminar quem pede a prisão do ex-presidente até o dia 4. Mais informações você acompanha no Jornal da Gazeta. Bem, o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais justamente no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Fica agora com a Hora do Ângelos. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.